E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje dando continuidade aí a nossa série de reviews de agente, mano Hoje eu vou estar trazendo de quem? Do Tower, mano, esse gigante aí em todos os aspectos aí para a defesa Ele é um defensor e ele tem muita saúde, mano, ele tem muita saúde e o dano da arma dele é Malemar, tá? Eu estou no level 3 e qual que é a habilidade dele? Ele tem um escudo, um escudão, tá ligado? E é imprescindível aí para defesa, ele tem essa arma aqui que é uma shotgun futurista E a ação alternativa que ele tem é quando ele está com escudo, se você dá dois toques na tela, ele tipo dá uma escudada no adversário Isso arranca, é life pra caramba, muito útil aí, Tower, com certeza aí veremos bastante ele no curso Competitivo, né? Vamos fazer uma partida aqui, espero que não caia a bucha Deixa eu tirar o cut, colocar o Tower e vamos lá Procurando, lembrando, se você está curtindo essa série aí de reviews, mano Não se esqueça de avaliar com um gostei, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino para fortalecer, para receber todos os vídeos aí no seu smartphone e etc E é isso aí galera, vamos esperar aqui, começar, começou, achou Tá alto, level 5, tem um também, level 5, tá bem raro encontrar pessoas level 5, tá galera? No jogo eu sou um dos poucos aí Geralmente é level 1, 2, 3 e um pouco de level 4 Vamos selecionar o Tower aqui E vamos dar um play Então, vamos lá Ele requer... vamos esperar iniciar Tá dando umas travadas, mas é porque eu tô usando o server da Filipinas, tá galera? Então, faz parte Caraca, travou mesmo, vamos esperar destravar aqui Uma hora destrava Esse daqui é amigo ou inimigo? Se for inimigo eu tô ferrado Não, é amigo Porque não me viu Caraca, guys, tô travado Agora foi, agora foi Agora foi Então precisa de 5, tá? Pra usar a habilidade dele E eu já tô aqui com... Com mais ou menos Deixa eu já chegar aqui Ativando o escudo E chegar dando escudada aqui, ó Haha Moleque Achou que ia me pegar Toma mais um, escudão Toma mais um Ele... 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 ele assim Você precisa, né? Só ele não faz... só... só ele de Andorinha não faz verão, não Precisa estar a equipe em cima Mas você viu que eu tô com um panguão aí na equipe Aí o cara não sabia nem onde era o local do mapa Tava lá parado Como se eu fosse vencer a partida, né? Como sempre eu vou perder Ah, sempre quando eu vou gravar, mano É... eu perco, mano Parece um karma, tá ligado? Ih, parece que o jogo vai sair, mano Tá travando demais por causa do VPN, galera Mas aí acabando aqui Eu faço aquele esquema lá Eu vou pro... pro training e mostra aí Ah, perdi já, né? Só gravo pra perder ponto de liga Caraca Mas beleza Só caio em time torto, né? Nessa vida Puta merda, né? Olha lá O cara não fez absolutamente nada Não fez um pontinho Eu cheguei bem depois E ainda consegui fazer um ponto, tá ligado? Coisa absurda E só tinha eu e ele no time, né? Então esse jogo Ele é time, galera Então eu sozinho Não vou fazer muita coisa, né? Vamos dar um training Pra mostrar direitinho Sem travamento Muita gente fala Nossa, o Modern Combat Verde Tá travando no iPhone Imagina quando for pro Android Galera, ele tá travando Porque eu tô usando o VPN, tá? E além de usar o VPN Eu tô usando o gravador Então tipo assim, mano Esse daqui não é uma máquina Da NASA também não, tá? Modern Combat Versus Consome memória O gravador consome memória O VPN consome memória E aí você tá tirando, né? Então vamos ver aqui, ó Hipfire Mirado Como que é, ó Reload Ó, reload, tá? E agora vamos usar um escudão aqui, ó Esperar carregar Esperar carregar Carregou Ativei o shield aqui, ó Se eu der dois toques, ó Ele vai pra cima do maluco, ó Ó Pegar esse daqui Desprevenido, ó Dei uma São duas pra matar, tá, galera? E ele usa esse escudão aqui, ó E você pode ir avançando E ele fazendo a linha de frente, entendeu? Ele fazendo a linha de frente Então ele vai ser bem útil aí Pra todas as defesas Do competitivo Ó, se não pegar de jeito aí Também não mata, ó Esse daqui, ó Dei 300 escudado E não morreu Agora que ele foi morrer Aí pra eu voltar É só apertar o botão Que ele alterna novamente aí Pra Pra arma, né? A arma dele Tem só 6 tiros Mas tira um dano Lascado E o que eu não tô gostando Nesse jogo, galera É Que ele correndo, ó Se eu tô correndo Ele não atira, ó Tô correndo Ele não atira Então pra atirar Tem que ser Parado Isso é um problema, né? Porque além de ser auto-fire Entendeu? Você tem que parar pra atirar Então é um problemão aí, ó Colocar o shield de novo, ó E matar esse daqui na escudada, ó Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido aí O tower, tá ligado? Eu acho que é o primeiro defensor Que eu tô fazendo o review aí E diga aí o que você achou dele aí Esse gigante aí Que tem muita Muita vida aí, meu E se souber usar ele na defesa É GG, tá ligado? Se souber usar ele na defesa É GG Deixar ele ali na contenção Enquanto os outros vão pra cima No mais é isso Tamo junto Valeu Falou Eu fui